Não é sexta-feira, mas eu tô indo pra farra E tem na quinta-feira e os moleque tá na casa A semana inteira eu passei trabalhando em casa O ano tá acabando e você continua quebrado Tive que chamar um pedreiro pra empilhar o meu bloco Sua estética é pára Você não passa de uma cópia Ele quer tentar ser eu, ele quer ser o meu sócio Para de falar merda que você ainda tá na escola Eu não faço fofoca porque não enche o meu morro Te levar pro it, a coisa é direto, vou calar O som desse mano é ruim, por isso que eu lembro Arrumei uma tag, guardei ela no skinnet Não vou dar esse mole de ingravida, é salio, bitch What the fuck is this? Ele afundou igual o tí da Nicki Nunca vou dar um passo errado, eles tão querendo fama Essa puta acha que engana, ela fala que me ama Mas não vou cair no papo, ela só quer minha grana Eu deixo esses cara na merda, uma treco reforço nível talibã Eu sei que ele é um nerd, pra oposição o meu dedo médio Ela quer ser minha vádia número um, só que ela ainda é fã Não é sexta-feira, mas eu tô indo pra farra E pena quinta-feira e os moleque tá na caça A semana inteira eu passei trabalhando em casa O ano tá acabando e você continua quebrado Tive que chamar um pedreiro pra empilhar o meu bloco Sua estética repara, você não passa de uma cópia Sua estética repara, você não passa de uma cópia Sua estética repara, você não passa de uma cópia Sua estética repara, você não passa de uma cópia Sua estética repara, você não passa de uma cópia Sua estética repara, você não passa de uma cópia Sua estética repara, você não passa de uma cópia Sua estética repara, você não passa de uma cópia Sua estética repara, você não passa de uma cópia